Quando a noite vem caindo Meu coração começa a voar Nas asas do meu pensamento Os meus olhos começam a chorar A noite soluça comigo e divide esta dor Mas eu não consigo te esquecer Porque a solidão me acorda e me diz Que não tenho você Aí é que bate a saudade no peito E corações Não tem mais jeito Aí é que bate a saudade no peito E corações Não tem mais jeito Quando a noite vem caindo Meu coração começa a voar As asas do meu pensamento Os meus olhos começam a chorar A noite soluça comigo e divide esta dor Mas eu não consigo te esquecer Porque a solidão me acorda e me diz Que não tenho você Que não tenho você Aí é que bate a saudade no peito Recordações Não tem mais jeito Amaral Neto Amaral Neto No dia em que você partiu Como lenha no peito Como lenha na fogueira Queimando a vida inteira Dentro do meu coração Você tem meu telefone Não conhece o meu nome Mas me ligue por favor Pois eu sou aquele homem Que tentou te dar o nome E você não deu valor Pois eu sou aquele homem Que tentou te dar o nome E você não deu valor No dia em que você partiu Meu mundo acabou Eu fiquei na solidão Mergulhado na cerveja Carção se veste a mesa Por favor me dê atenção Cada gole que bebia Lembrava aquele dia Que este amor virou paixão Como lenha na fogueira Queimando a vida inteira Dentro do meu coração Como lenha na fogueira Queimando a vida inteira Dentro do meu coração Você tem meu telefone Não conhece o meu nome Mas me ligue por favor Pois eu sou aquele homem Que tentou te dar o nome E você não deu valor Pois eu sou aquele homem Que tentou te dar o nome E você não deu valor Pois eu sou aquele homem Que tentou te dar o nome E você não deu valor Pois eu sou aquele homem Que tentou te dar o nome E você não deu valor Tchau, tchau. Malena, esta noite eu preciso te amar Sei que são coisas da vida, mas quero sentir teu calor São palavras perdidas, só lembranças do que passou De que vale minha vida agora, sem você, meu grande amor Por que você não responde e acaba com esta saudade? No eco do meu grito, eu vou sair do meu carro por aí Por que você não responde e acaba com esta saudade? No eco do meu grito, eu vou sair do meu carro por aí No toca-fita do meu carro Novamente eu vivo a lamentar, nosso amor já morreu Mas não vou voltar atrás Sei que são coisas da vida, momentos que não voltam mais Você vai se arrepender, se partir e deixar este amor Por que você não responde e acaba com esta saudade? No eco do meu grito, eu vou sair do meu carro por aí Por que você não responde e acaba com esta saudade? No eco do meu grito, eu vou sair do meu carro por aí Música Garçom, por favor Garçom, se você também tiver um tempo Sente aqui, só por um momento Eu preciso lhe falar de mim É que eu tô de encontro com hora marcada Nesta mesa, semana passada Ela falou que estaria aqui Porém, passaram as horas e ela não apareceu E pra matar este desgosto meu Traga a cerveja e me escute, por favor Oh garçom, ela falou que estaria aqui As nove horas esperando por mim Passaram as horas e ela ainda não chegou Oh garçom, será que ela não acreditou Nas promessas e juras de amor Que eu falei a primeira vez que a vi É que eu tô de encontro com hora marcada É que eu tô de encontro com hora marcada Todo encontro com hora marcada Nesta mesa, semana passada Ela falou que estaria aqui Porém, passaram as horas e ela não apareceu E pra matar este desgosto meu Traga a cerveja e me escute, por favor Oh garçom, ela falou que estaria aqui As nove horas esperando por mim Passaram as horas e ela ainda não chegou Oh garçom, será que ela não acreditou Nas promessas e juras de amor Que eu falei a primeira vez que a vi Que eu falei a primeira vez que a vi Amaral Neto, o apaixonado Quantas vezes eu falei Volte aqui Porque o meu coração não vai resistir A dor tão grande de estar longe de ti É tudo tão ruim Mas quando o coração da gente está amando A gente se entrega E é nesta hora que a gente chama E a outra não se nega Quando nós nos despedimos Quando nós nos despedimos De uma noite de amor Que se foi Uma forte dor no coração É ruim Em saber Que está longe de mim E quando o pensamento enche o coração A gente chora Vai logo o coração da gente E se alegra E espera Nossa hora Nossa hora Quantas vezes eu falei Volte aqui Volte aqui Volte aqui Porque o meu coração não vai resistir A dor tão grande de estar longe de ti É tudo tão ruim É tudo tão ruim Mas quando o coração da gente está amando A gente se entrega E é nesta hora que a gente chama E a outra não se nega Quando nós nos despedimos Depois Depois De uma noite de amor Que se foi Uma forte dor no coração É ruim Em saber Que está longe de mim E quando o pensamento enche o coração A gente chora, mas logo o coração da gente se alegra e espera nossa hora. A gente chora, mas logo o coração da gente. Boa noite, já cheguei, quero falar como eu venho, quero saber de você, se está amando outro alguém. Se amar quero saber, se não amas me diga também, eu sou o seu amor, eu sou o seu grande bem. Faz dias que você me viu, faz tempo que eu não te vejo, abra a porta e saia fora, venha matar meus desejos. Porque quem me consola é você, com abraços e beijos. Porque quem me consola é você, com abraços e beijos. Boa noite, já cheguei, quero falar como eu venho, quero saber de você, se está amando outro alguém. Se amar quero saber, se não amas me diga também, eu sou o seu amor, eu sou o seu grande bem. Faz dias que você me viu, faz tempo que eu não te vejo, abra a porta e saia fora, venha matar meus desejos. Porque quem me consola é você, com abraços e beijos. Porque quem me consola é você, com abraços e beijos. Eu não socorro, eu não socorro, eu não socorro, a mulher do vizinho, eu não vou socorrer. Eu não socorro, eu não socorro, a mulher do vizinho, eu não vou socorrer. Eu estava em casa, quando houve uma confusão, chamaram os homens, pra resolver a situação. Mas o caso era outro, seu marido lhe flagrou, transando com o ricardão. E ele gritava bem alto, eu não suporto esta traição. Eu não socorro, eu não socorro, a mulher do vizinho, eu não vou socorrer. Eu não socorro, eu não socorro, a mulher do vizinho, eu não vou socorrer. Eu não socorro, eu não socorro, a mulher do vizinho, eu não socorro. Eu estava em casa, quando houve uma confusão, chamaram os homens. Para resolver a situação, mas o caso era outro, seu marido lhe flagrou, transando com o ricardão. E ele gritava bem alto, eu não socorro, eu não socorro, eu não socorro, a mulher do vizinho, eu não vou socorrer. Eu não socorro, eu não socorro, eu não socorro, a mulher do vizinho, eu não vou socorrer. E ele gritava bem alto, eu não socorro, a mulher do vizinho, eu não socorro. Toda vez que eu vejo a lua, ela me lembra você. Me faz lembrar do que fomos, me faz lembrar do nosso amor, que era tão lindo, mas você me deixou sozinho a sofrer. Só a lua que clara o mundo inteiro, poderá me ajudar a encontrar um alguém igual a você, ou um amor igual ao seu. Só a lua que clara o mundo inteiro, poderá me ajudar a encontrar um alguém igual a você, ou um amor igual ao seu. No dia em que você me deixou, eu chorei, eu chorei, só posso te esquecer, se algum dia eu encontrar um alguém igual a você, ou um amor igual ao seu. Só a lua que clara o mundo inteiro, poderá me ajudar a encontrar um alguém igual a você, ou um amor igual ao seu. Só a lua que clara o mundo inteiro, poderá me ajudar a encontrar um alguém igual a você, ou um amor igual ao seu. Música Música Amaral Neto, o apaixonado. Música Aquela menina que está me matando aos poucos, já não sei mais o que faço, estou ficando louco. Música Aquela menina que está me matando aos poucos, já não sei mais o que faço, estou ficando louco. Música Eu não resisto, vê ela passar, a vontade é grande, eu quero te abraçar, te dar milhões de beijos, da cabeça aos pés, afagar os teus cabelos, te fazer minha mulher. Música 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 Eu não resisto, eu não resisto, eu não resisto, eu não resisto, vê ela passar, a vontade é grande, eu quero te abraçar, te dar milhões de beijos, da cabeça aos pés, afagar os teus cabelos, te fazer minha mulher. Música 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 Todo dia, todo dia, todo dia, eu ia te encontrar, naquela praça, pra gente se amar, eu queria, te pedi pra gente ficar, mas de repente, você deixou de me amar. Música 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 Menina, tome mais juízo, não jogue sua vida fora, o mundo é muito grande e dá muitas voltas. Música 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 Prejuízo pra depois não sofrer Você nunca amou ninguém O seu coração é cruel Se um dia casar, vai trair o marido Antes de tirar o véu Fica com uns e com outros Fazendo todos de bobo Sei o que tu queres É ver todos os homens De joelho aos seus pés Um dia você vai encontrar Alguém que goste de você Mas todos irão comentar E ele vai esquecer Por isso pare e pense Mude o seu jeito de ser Seja uma menina certa Pra depois não sofrer Você nunca amou ninguém Você nunca amou ninguém O seu coração é cruel Se um dia casar, vai trair o marido Antes de tirar o véu Fica com uns e com outros Fazendo todos de bobo Sei o que tu queres É ver todos os homens De joelho aos seus pés Amaral Neto O apaixonado O apaixonado Só Deus sabe o que estou sentindo É por você que estou sofrendo Já tentei Já tentei te esquecer Mas não consigo Viver longe de você Eu sei que tu vai partir Tá junto do seu novo amor E eu vou ficar aqui Sofrendo Chorando Morrendo por ti Você foi meu primeiro amor Me deixou e eu não sei porquê Qual a razão Sei que não existe Por favor Volte pra mim Meu amor Qual a razão Sei que não existe Por favor Volte pra mim Meu amor Só Deus sabe o que estou sentindo É por você que estou sofrendo Já tentei te esquecer Mas não consigo Viver longe de você Eu sei que tu vai partir Tá junto do seu novo amor E eu vou ficar aqui Sofrendo Sofrendo Chorando Morrendo por ti Você foi meu primeiro amor Me deixou e eu não sei porquê Qual a razão Sei que não existe Por favor Volte pra mim Meu amor Qual a razão Qual a razão Sei que não existe Por favor Volte pra mim Meu amor Esta noite eu sonhei Com Adelino No sonho ele me dizia Que lá no céu Ele também é rei Porque lá no céu Toca brega E ele está sempre cantando Já cantou Com Evaldo Braga E amanhã Com Carlos Alexandre No sonho ele estava sorrindo Abraçado com seu violão Em uma mesa na roda de amigos Contando uma nova canção No sonho ele estava sorrindo Abraçado com seu violão Em uma mesa na roda de amigos Cantando uma nova canção Esta noite eu sonhei Com Adelino No nascimento No sonho ele me dizia Que lá no céu Ele também é rei Porque lá no céu Toca brega E ele está sempre cantando Já cantou Com Evaldo Braga E amanhã Com Carlos Alexandre No sonho ele estava sorrindo Abraçado com seu violão Em uma mesa na roda de amigos Cantando uma nova canção No sonho ele estava sorrindo Abraçado com seu violão Em uma mesa na roda de amigos Cantando uma nova canção Cantando uma nova canção Juro tentei se fazer feliz Mas enganei o seu coração Juro tentei dar o melhor de mim Por isso hoje tomei a decisão Você tão jovem e tão bonita Merece alguém que te faça feliz Eu amo a outra Que também ama a mim Eu só te peço Que você não venha sofrer Procure o seu mundo Alguém que mereça ter você Na vida é mesmo assim Alguns perdem e outros ganham Você me perdeu Você me perdeu Vai, vai encontrar Alguém que te ame Você me perdeu Vai, vai encontrar Alguém que te ame Música Fazer feliz Mas enganei o seu coração Juro tentei dar o melhor de mim Por isso hoje tomei a decisão Você tão jovem e tão bonita Merece alguém que te faça feliz Eu amo a outra Que também ama a outra Eu amo a outra Que também ama a mim Eu só te peço Que você não venha sofrer Procure o seu mundo Alguém que mereça ter você Na vida é mesmo assim Na vida é mesmo assim Alguns perdem Alguns perdem E outros ganham Você me perdeu Vai, vai encontrar Alguém que te ame Você me perdeu Vai, vai encontrar Alguém que te ame Música 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 Todo amor que eu lhe dei Você não quis e jogou fora Agora você vem dizendo Que amanhã você vai embora Pare um pouco pra pensar E ouça o que eu vou falar Você é mulher bandida O dia vai querer voltar Música Não volte não meu bem Porque eu não vou chorar Você é mulher bandida E vai querer me enganar Música Música Não volte não meu bem Porque eu não vou chorar Você é mulher bandida E vai querer me enganar Música Todo amor que eu lhe dei Você não quis e jogou fora Música Agora você vem dizendo Agora você vem dizendo Que amanhã você vai embora Música Para um pouco pra pensar Música E ouça o que eu vou falar Música Você é mulher bandida Música E o dia vai querer voltar Música Não volte não meu bem Porque eu não vou chorar Você é mulher bandida Música E vai querer me enganar Música Não volte não meu bem Porque eu não vou chorar Você é mulher bandida Música E vai querer me enganar Amaral Neto O apaixonado Música A coisa que eu mais adoro É cantar Música Tem gente que vive no mundo Somente a chorar Música Juntando os pedaços da vida De uma paixão Música Por isso é que eu ando sozinho Já nem sei quem eu sou Música Existem problemas da vida E problemas de amor Música Bebê sei que não adianta Fugir da lembrança De quem muito me amou Deixando a saudade No peito de um grande amor Música Bebê sei que não adianta Fugir da lembrança Que muito me amou Deixando a saudade No peito de um grande amor Música A coisa que eu mais adoro É cantar Música Tem gente que vive no mundo Somente a chorar Música Juntando os pedaços da vida De uma paixão Música Por isso é que ando sozinho Já nem sei quem eu sou Já nem sei quem eu sou Música Existem problemas da vida E problemas de amor Música Bebê sei que não adianta Fugir da lembrança De quem muito me amou Deixando a saudade Deixando a saudade No peito de um grande amor Música Bebê sei que não adianta Fugir da lembrança De quem muito me amou Deixando a saudade No peito de um grande amor Música 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 Legenda por Sônia Ruberti